Oi, pessoal! Tudo bem? Eu trouxe mais algumas palavras hoje para vocês, ou quem se interessar, aumentar o vocabulário, porque é muito importante. Quando a pessoa faz muita leitura, lê muito, elas se deparam com palavras diferentes e vai aprendendo. Eu trouxe essas palavras, ideias que são muito comum, a gente conhece mais as da direita, mas quando vocês se depararem com elas, já saberão também, para quem não sabe, certo? Façam leitura sempre, principalmente os estudantes, porque é muito importante a leitura. Com a leitura você aprende muito, sempre, sempre, certo? Elas estão aí, à disposição. Leiam. Um abraço para vocês, boa leitura e até outro dia. Tchau! Com mais palavras, né? Outro dia eu trago mais palavras para vocês irem aumentando o vocabulário de vocês, certo? Tchau!